Eu sabia bem o que fazer Nem vou te dizer Foi tudo sem querer O que eu fiz foi pura covardia E você chorou Mesmo sem merecer Agora eu vou deixar você causar em mim A mesma dor que eu te causei Pra não dizer que eu não tentei Ao menos te provar que eu sei que errei Não quero reatar Sei que não sei te amar Mas bem que a gente pode só ficar Sei que não vou te reconquistar Sei que seu tentar vai ser em vão Mas você precisa me escutar Não mereço mesmo o seu perdão Mas se você dizer que vai me usar Que vai me aceitar pra causar dor Deixar de alguma forma me aproximar Que seja assim Amor Agora eu vou deixar você causar em mim A mesma dor que eu te causei Pra não dizer que eu não tentei Eu não tentei Ao menos te provar Mas você precisa me escutar Não mereço mesmo o seu perdão Não mereço mesmo o seu perdão Mas se você dizer que vai me usar Que vai me aceitar pra causar dor Deixar de alguma forma me aproximar Que seja assim Amor Bonito demais galera! Valeu! Tchau! Tchau!